Música As inaugurações do dia a dia Olha, você já participou de alguma inauguração? Você já reparou como é tudo bonito, festivo, em dia de inauguração? As pessoas usam as suas melhores roupas, os seus melhores perfumes. Os sorrisos estão por toda parte. E todos os detalhes são minuciosamente cuidados. As cores das flores devem combinar com o restante da decoração. A música não pode estar tão alta que perturbe o ambiente. O cafezinho tem que ter o sabor especial. Toda recepção é impecável. Enfim, tudo é maravilhoso em dia de inauguração. A mercadoria se apresenta nos balcões, nas vitrines, nas mesas, totalmente linda e disposta. Tudo tem sempre um atrativo para os olhos de quem vê. Entretanto, no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, o mesmo local, as mesmas pessoas, a mesma mercadoria, já não tem mais o mesmo encanto. A medida que as pessoas vão se escoando, os funcionários vão se mostrando mais cansados e, com o tempo, já não atendem tão bem a clientela. Com o tempo, o cafezinho nem sempre está gostoso, as flores são trocadas com regularidade e apresentam a tristeza amarelada do ambiente em que se encontra. Parece que tudo vai assumindo um ar de mesmice. Assim é a nossa vida muitas e muitas vezes. Chega o momento em que nos permitimos cair na monotonia e nos esquecemos da grandeza da vida que vivemos e da riqueza de tudo que nos cerca. Nos levantamos pela manhã, trabalhamos, estudamos, nos alimentamos, fazemos tudo quase mecanicamente. Está certo que a vida não é uma eterna festa, mas também não pode ser simplesmente um amontoado de dias que se sucedem. É importante que pensamos em nossa vida como uma constante inauguração. Ter a cada despertar algo novo em mente para vivermos, um projeto diferente, criar situações que nos revigore as disposições para alegria, lembrarmos sempre dos detalhes, mandar flores para alguém mesmo que não seja um dia de aniversário, pode-se criar o dia de mandar flores, escrever quem sabe um bilhete de agradecimento, mesmo que seja somente para agradecer o fato de ter um alguém especial ao nosso lado, enriquecer nossas amizades com contatos frequentes e cordiais, podemos promover um encontro com os vizinhos, podemos colecionar frases positivas, voltar aos estudos, iniciar outras etapas de aprendizado, podemos não desistir nunca de aprender, criar novas ideias, fazer uma meditação diária sobre os objetivos de nossas vidas e não esquecer nunca de que para ser um dia de inauguração temos que estar felizes, temos que ter esperança no futuro, temos que sentir estar fazendo algo novo e desafiador, resumindo, temos que dar sentido a nossa própria vida todos os dias, cada dia que se surge renovado, nos traz as oportunidades de trabalho, aprendizado e enriquecimento de nossas vidas, então lembre-se, aprenda a inaugurar a sua vida todos os dias. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL